Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou dar 3 dicas de looks pro Lollapalooza 2019. Ano passado eu gravei um vídeo aqui no canal de looks pro Lollapalooza e cara, tá aí um vídeo pra você que vai a primeira vez em um festival de música, tu nunca foi e tal. Cara, vai lá dar uma olhada nesse vídeo que lá eu dou várias dicas que às vezes a gente vai em festival e a gente não se liga em algumas coisas como clima e tal. Então lá naquele vídeo eu dei essas dicas e falei também sobre os acessórios, vários acessórios irados pra você ir em festival de música, beleza? Nesse vídeo eu não vou falar sobre essas dicas, quem vai a primeira vez e nem vou me prender tanto a acessórios. Nesse vídeo eu já vou dar 3 dicas de looks aí interessantes pra você usar no Lollapalooza, beleza? Se você chegou aqui no canal por causa do título, da thumbnail e curte conteúdo de moda masculina, cara, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Primeira dica de look pro Lollapalooza 2019 é o xadrez. E aí você pode jogar o xadrez na calça, pode colocar o xadrez também naquelas camisas e aí você pode fazer várias sobreposições muito iradas. E galera, existem vários tipos de xadrez, então você pode escolher aí o xadrez que tu mais curte e vai fundo. Aí eu só quero, eu tô separando aqui, né, tá aparecendo aqui do lado algumas diferenças pra vocês, mas eu quero destacar essa daqui com esse xadrez amarelo. Galera, curti demais, dá uma olhada, é um xadrez amarelo com vermelho, muito irado. Então, o que eu quero dizer com isso é, geralmente em festival a galera investe, sabe, num look bem maneiro, um look bem estiloso. E aí você sair do xadrez vermelho vai te dar uma destacada. Eu curti demais esse xadrez amarelo, não é comum encontrar xadrez amarelo. Eu acho que em loja eu nunca vi xadrez amarelo. Gostei muito dessa daqui, dessa referência aqui. E uma outra parada também que eu quero destacar é a questão da calça xadrez com o cadarço alongado, sabe, aqueles cintos de corda, mas no caso desse aqui não é um cinto, sabe, que passa pelo passador da calça. Já é uma corda mesmo, sabe, ali pra amarrar a calça. E aí galera, esse tipo de cinto de corda pode deixar solto e quanto maior, mais estiloso vai ficar, beleza? Então pode apostar nos looks com xadrez pro Lollapalooza 2019. O segundo estilo de look é com listra vertical. Pode apostar nas listras verticais tanto na camisa quanto na regata, vai ficar muito estiloso. E aí galera, nas calças também encontrar calça com lista vertical pode não ser tão fácil? Não é tão fácil assim, mas eu já mostrei aqui no canal várias lojas que você consegue encontrar calça com lista vertical. É só você dar uma procurada aqui no canal que você vai ver e eu falo loja, falo valor, falo tudo. E aí, o que que acontece? Lembra que eu falei aqui no vídeo de looks pro carnaval? Que no carnaval a gente pode, sabe, de repente ousar um pouco mais, usar um estilo de roupa que de repente a gente não usaria no dia a dia. Sabe, é uma peça que a gente tem vontade de usar, mas é meio inseguro, fica meio inseguro na hora de usar. Galera, festival de música e Lollapalooza, cara, é perfeito pra você usar essa mesma técnica. De repente você curte aí as calças listradas, mas você não tem, sabe, não tá ainda seguro pra lançar a calça aí no seu dia a dia. E aí você pode aproveitar o festival pra você colocar uma dessa e ver como é que você se sente. E aí você começar a se familiarizar com as calças com listras verticais. E aí eu quero destacar aqui, é esse look aqui, com essa camisa aqui com lista vertical bem colorida, tá vendo? Tem verde, tem rosa, tem azul. E galera, é isso, o mesmo esquema. Se você curte esse estilo, mas de repente no seu dia a dia você acha muito colorido, cara, aproveita o Lollapalooza aí pra você pegar e colocar esse estilo aí pra fora. E aí quem sabe você não se sente à vontade aí e começa a usar no seu dia a dia. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, festival de música, a galera investe, investe pesado nos looks, sabe? Pra dar uma destacada ali no meio da galera, tirar aquelas fotozinhas Tumblr. Então se você tá afim de dar uma destacada e tirar as fotos Tumblr também, pode apostar nas camisas com listras verticais, as listras mais coloridas, sabe? Que destacam mais. Terceiro estilo de look pro Lollapalooza 2019 são os conjuntos. Lá no vídeo de looks pro Lollapalooza 2018, eu falei sobre os conjuntos. Lá naquele vídeo eu falei, pô, se quiser dar uma destacada na galera, na multidão ali, vai com um conjunto que vai ficar irado. Porque naquela época, né, os conjuntos estavam começando a dar as caras. Hoje em dia tá bem comum, ainda mais em festas e eventos, como Lollapalooza, então provavelmente você vai encontrar outros caras lá usando esse tipo de roupa, né? Esses conjuntos. E aí a parada é você procurar um conjunto irado com uma estampa legal. E aí galera, é o seguinte, esses conjuntos eles podem ser tanto de cor lisa, como esse que eu tô mostrando, esse rosa tom pastel. Cara, me amarrei demais, fica muito maneiro. E olha, o que eu tô te dizendo, hein? As mulheres se amarram em ver homens vestindo rosa. Então, se você tá afim aí de dar uma destacada, chamar a atenção das mulheres, pode apostar nesse conjunto aí rosa. E aí galera, os conjuntos, saindo das cores lisas e indo pro estampado, pode ser floral, pode ser listra, enfim, tá liberado, tá? É só você achar um que se encaixe aí no seu estilo. O que você tem que ficar atento é o seguinte, a questão do tamanho de estampa. Se você estiver acima do peso, não é legal você usar estampas grandes e muito espaçadas, porque ela vai dar a impressão de que você tá mais acima do peso ainda, beleza? Então, até mesmo pra quem não está acima do peso, mas não gosta de causar essa impressão de que tá maior, enfim, não vai pra esse tipo de estampa, sabe? Estampas grandes e espaçadas. A melhor escolha é você ir pras estampas médias e com espaçamentos médios, sabe? Nada muito espaçado, porque também vai dar a impressão que você tá maior. Enfim, galera, conjunto tá liberado, tanto liso quanto estampado, pode ir fundo. Eu falei que seriam três estilos de look, mas na verdade tem mais um. Então, tem um quarto estilo bônus aí. Mas antes, se você ainda não curtiu esse vídeo, tá esperando o quê? Curte esse vídeo aí, é esse joinha aqui embaixo, pro YouTube entender que esse canal produz vídeo relevante e ele vai mandar esse vídeo pra mais gente, beleza? Então, conta com a sua moral aí, é esse joinha aqui embaixo. Quarto estilo de look e look bônus pro Lollapalooza 2019 é o neon. Se você tá querendo passar uma imagem de estiloso e de antenado, pode apostar no neon, porque o neon tá vindo aí como a principal tendência pro outono, pro inverno, então pode apostar no neon que você vai ficar bem na fita. E galera, pode ser na camisa, pode ser na regata, pode ser no casaco, pode ser na jaqueta, pode ser no tênis, pode ser uma peça inteira, pode ser só um detalhe, enfim, o neon tá liberado, pode ir com força. Eu vou falar mais sobre neon aqui no canal, então já ativa o sininho se você já é inscrito. Ativa o sininho porque vão sair mais vídeos aqui falando sobre neon, beleza? Vou falar também lá no Instagram, se você curte conteúdo de moda masculina, tu vai gostar de me seguir lá no Instagram, porque eu tô sempre falando disso por lá. E vou falar mais sobre o neon por lá também, beleza? Então é isso, eu espero ter ajudado vocês aí, e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Vamos lá no Instagram. Tchau!